Que legal! Nossa, mas eu converso demais! É mesmo! Manu, Manu! A mãe, a flor está doido! A mãe, a flor está doido! Vai! Manu, não fica timidão! Não! Manu! Nós meninos subiram lá igual doido! Você viu, né? Ei, amor! Você está cantando parabéns! Que delícia! É seu espaço também! Vai! Tá, tá, tá! É? Ela prende primeiro aqui com pez! É mesmo? Muito tempo antes, né? Ei! Que ótimo! Ela usa muitos pés! E? Que mini peladina! Canta! Poxa! Canta! 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 É! Muito lindo! Muito lindo Ok O gato, o gato, o gato Todo está aqui Mostra o conjurinho para ela Vem cá Maria Flu Vem cá Maria Flu Vem cá para ela te ver Vem cá Vem cá Maria Flu Vem cá Vem cá Olha aqui Olha aqui Ui 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 Sou doida Sou doida Você puxou o cabelo dela Agarra e não solta não Agarra e não solta Não é, Marilco? Eu vou lá Manu Marilco fica esperta Ela está procurando Marilco, Marilco Marilco, Marilco Marilco, Marilco Marilco, Marilco Marilco, Marilco